Murila Azevedo Derrude o São Paulo, não tem jeito Essa garota é louca, mas não é pra qualquer um Ela perde o controle quando o assunto é seu bumbum Abusada no gravo, ela não para Escobites na mente, tá descontrolada Sensualizando ela, se acaba Tá roubando a cena na minha quebrada Geral tá olhando quando ela empina Quer aprender, deixa que ela te ensina E você fica aí se perguntando De onde será que vem essa menina? Zona Norte, Zona Oeste Zona Leste ou Zona Sul Olha o movimento que ela faz com o bumbum Olha o movimento que ela faz com o bumbum Olha o movimento que ela faz com o bumbum É o DJ menor que vai mandando pra tu Porra, Murila Azevedo Depois que tu voltei a pensar Ninguém vai estar conseguindo dormir Tá barulhando contra o canto da favela Essa garota é louca, mas não é pra qualquer um Ela perde o controle quando o assunto é seu bumbum Abusada no gravo, ela não para Escobites na mente, tá descontrolada Sensualizando ela, se acaba Tá roubando a cena na minha quebrada A girafa olhando quando ela empina Quer aprender, deixa que ela te ensina E você fica aí se perguntando De onde será que vem essa menina? Zona Norte, Zona Oeste Zona Leste ou Zona Sul Olha o movimento que ela faz com o bumbum Olha o movimento que ela faz com o bumbum Olha o movimento que ela faz com o bumbum É o DJ menor que vai mandando pra tu Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du sure u-Du-Du-Du-��-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du D-ρί'Porque tu teแล depois que tu嘘ou seu piedade Ninguém vai estar conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk mudra Uh, 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 uh